Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Legenda por Sônia Ruberti No entardecer dos tempos a verdade verá em liberdade a ambição Dançando com seus mestres em santo chão Cada um em desprezo abandona o outro Cada um desespero só se a graça é pouco Não tem céu, teto, chão, verdade e coisa na escuridão Tchau Tchau A graça que eu pensei Tu porém Eles podem Tu porém Vão ser muitos do rei Ser fiel até o que sou Vem Traz a capa e cantei Tchau 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 Obrigado, velho!